Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo um pudim de manga que ele é simplesmente delicioso e muito fácil de fazer vocês podem estar preparando aí para o Natal, muito saboroso mesmo então é isso aí, eu espero que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho trazendo um pudim de manga ele é maravilhoso e fica muito bonito, dá para a gente estar servindo no Natal, nas festas de fim de ano vamos começar pela calda, aqui eu tenho uma xícara de açúcar, estou usando açúcar refinado mas pode ser o cristal já vou colocar aqui na panela, vamos usar meia xícara de suco de manga mas pode ser água aqui eu tenho o suco, eu bati uma manga com 250 ml de água, bati com casca e tudo, lavei e obtive o suco só que eu coei, vou colocar aqui meia xícara, nossa calda vai ficar bem mais saborosa e agora vamos para o fogão pronto, já coloquei aqui o açúcar, fogo baixo, vou deixar aqui sem mexer até ele começar a derreter quando ele começar a derreter eu volto com vocês pronto, aqui já começou a derreter, eu deixei o fogo bem baixo, eu quero minha calda mais clarinha eu não quero muito escura, eu vou começar a mexer pronto, totalmente derretido o açúcar, agora vamos colocar o nosso suco de manga aos poucos na verdade foi um pouquinho mais de meia xícara aqui agora a gente vai deixar só derreter, quando derreter aqui está no ponto, vou colocar na fuga pronto, aqui eu deixei no fogo só o tempo mesmo de derreter o açúcar, olha que calda linda e vou desligar e colocar na forma aqui eu tenho a forma, ela é de 20 por 8 de altura e vamos colocar a nossa calda aqui espalhar direitinho aqui agora vamos reservar ela aqui e vamos fazer o nosso pudim pronto, agora vamos para o pudim e aqui eu tenho 5 colheres de sopa de água, já vou colocar um envelope de gelatina sem sabor 12 gramas, vou colocar para hidratando enquanto a gente bate o pudim aqui pode levar no micro-ondas em 15 em 15 segundos ou em banho-maria enquanto está hidratando vamos para o nosso pudim, aqui eu tenho duas xícaras de manga minha xícara é dessa aqui gente, 240 ml em grama, deu 375 grama, eu usei dessa manga aqui estava bem maior e bem madurinha, ela está bem docinha uma xícara de leite em pó, uma caixa de leite condensado e 500 ml de leite pronto, aqui no liquidificador eu vou colocar a manga, o leite em pó, o leite condensado e o leite vou bater aqui até triturar tudo isso aqui pronto, bati aqui, mais ou menos um minuto, um minuto e meio, é só mesmo para ficar bem batidinho agora eu vou acrescentar a gelatina, eu já levei ao banho-maria, não pode ferver gente, ela tem que ficar líquida é só mesmo para derreter, ela não pode perder a sua eficácia se ferver ela perde vou bater aqui bem rapidinho, só mesmo para misturar a gelatina agora eu vou colocar na forma, colocar aqui a espátula para derramar, devagar essa calda fica maravilhosa, ela fica bem cremosa, com gosto intenso da manga aqui eu vou levar à geladeira, de umas 3 a 4 horas, já está ótimo só que eu vou deixar de um dia para o outro, eu estou fazendo à noite meus amores, desde já, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixem o like, compartilhem me sigam nas redes sociais, tiktok, facebook, instagram e deixem de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos meus amores, eu voltei com o nosso pudim de manga minha geladeira deu um problema pela parte da manhã que eu vi, não estava bem a geladeira fiquei desesperada, que as coisas estão muito caras corri, trouxe para a cara da minha mãe e aqui vou finalizar, vou ver que ele desenforma porque ele passou a noite sem gelar normal vou aguardar um pouco aqui meus amores, eu aguardei aqui uns 10 minutos porque estava com ar na forma olha meus amores, soltou, olha a lindeza vou colocar a caldinha, olha como a calda está cremosa ela fica muito cremosa, vou colocar por cima, tirar umas fotos aqui e já volto apresentando essa delícia para vocês meus amores, eu vou colocar aqui alguns pedacinhos de manga com casca mesmo, só para simbolizar, que é manga ele fica muito lindo para enfeitar a mesa no Natal meu abraço especial de hoje vai para Bernadette de Jequié, Bahia e Siní de Pentecoste, Ceará meu, muito obrigada minhas queridas que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma gratidão sempre meus amores, finalizado nosso pudim de manga vou cortar aqui um pedaço para vocês verem a calda fica simplesmente maravilhosa fica uma calda bem cremosa olha só meus amores, que calda linda meus amores, olha que maravilha gente, que delícia olha só a cremosidade meus amores, o pudim de manga é simplesmente delicioso ele não fica doce demais com essa calda feita com a própria manga ela fica bem cremosa, bem assim saborosa mesmo, o sabor da manga é uma sobremesa que dá para vocês estarem fazendo agora no Natal vai cair muito bem, vai ficar muito linda a sua mesa e o melhor, que o custo fica bem acessível está tudo muito difícil então é isso aí meus amores espero muito que vocês tenham gostado que façam essa delícia meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo